Quem viu as condições da carreta batida na árvore já deduzia o pior. E foi por muito pouco que o motorista de 43 anos não morreu preso às ferragens. Valdemir Ferreira da Cruz chegou a ficar inconsciente. Ele foi reanimado pelos socorristas dos bombeiros e trazido a um hospital de Maringá com ferimentos graves, mas em situação estável. O acidente com a carreta carregada de milho aconteceu no final da tarde da última sexta-feira, no trecho entre o distrito de Água Boa e a cidade de Paissandu. A vítima foi retirada consciente do caminhão. Apesar da gravidade do acidente, ela tem o quadro estável. A correria de socorro para tirá-la das ferragens foi bastante grande, né? Foi grande. A vítima se encontrava inconsciente no momento da primeira abordagem da nossa guarnição. Em virtude da grande força do acidente, existia grande preocupação quanto à saúde da vítima. O que a gente observa, ele levou bastante sorte também, né? Levou bastante sorte. Segundo ele, ele foi desviar de carros que estavam parados na pista, tirou para fora para o acostamento, acabou perdendo o controle do caminhão e veio se chocar com uma árvore. O mais grave é que ele ficou inconsciente, mas no momento da retirada já se encontrava em plena consciência. E agora o procedimento médico sendo tomado? Exatamente. O médico do SAMU está tomando as medidas cabíveis e vai sendo encaminhado para o hospital. A primeira colisão foi com essa árvore, a uns 50 metros de onde a carreta parou. Parte da carga de milho e partes da carreta, como o tanque de combustíveis, ficaram espalhados pelo caminho. O trânsito também ficou lento e precisou ser organizado pelos policiais rodoviários. Os motoristas tiveram que ser pacientes. Vagarosamente, eles seguiram viagem. Muitos deles, inclusive, cobrando a duplicação da PR-323. Muitos deles, inclusive.